A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Que os engenheiros da obra já estão na região fazendo alguns levantamentos. A previsão é que a obra inicie pelo trecho da ERS 715 e siga em direção a TAPES. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.